Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal TT Tech. Eu sou o Thaleson Teixeira do site TudoemTecnologia.com e hoje vamos para a análise completa aqui do Moto G7 Power, esse smartphone da Motorola que possui um destaque, claro, a bateria de 5.000 mAh. Mas será que ela dura mesmo? Será que vale a pena investir nesse smartphone da Motorola por todo o seu conjunto? Afinal, quando a gente está comprando um smartphone, não compra só bateria, mas sim o aparelho completo. Então, vem comigo que eu vou responder essa pergunta para vocês. Em primeiro lugar, a construção do Moto G7 Power é simples. Ele é um smartphone todo de plástico, não tem materiais premium, ele não tem vidro, ele não tem metal. Parece de vidro a traseira, inclusive num box eu falei que era de vidro, mas não é, galera. É de plástico. Então eu acabei confundindo porque realmente lembra muito vidro, inclusive ele é muito brilhante, mas é uma camada fina de plástico aqui na traseira que dá esse efeito aí parecendo vidro. A lateral também toda em plástico, nada de materiais premiums, o que é normal nesse segmento aí do mercado nacional. Afinal, o Galaxy J8, que é mais ou menos o grande concorrente nessa faixa de preço, tem também uma construção toda em plástico. A cor azul é muito bonita, então é um destaque claro aí, esse tom de azul, realmente a Motorola caprichou e acertou nessa cor do Moto G7 Power. É um aparelho também com boa pegada, essas laterais aí com curvas ajudam aí muito a você segurar o smartphone. Apesar de ter uma bateria de grande capacidade, ele não é pesado. É um smartphone com uma ergonomia muito boa para você usar, mas é gorduchinho sim. Ele possui uma espessura maior do que o padrão, mas claro, justificado pela bateria de 5.000 mAh, que é um grande atrativo aqui do aparelho que eu vou falar daqui a pouco. A performance do Moto G7 Power é garantida pelo chipset Snapdragon 632, o novo chip aí da Qualcomm que possui oito núcleos de processamento rodando a um clock de 1.8 GHz. Essa versão que eu estou em mãos tem 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Lembrando que agora a Motorola por R$100 a mais você pode levar aí 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, que é muito mais interessante. Mas o desempenho no dia a dia do Moto G7 Power é exemplar. Então a Motorola capricha, a Motorola sabe fazer smartphones aí que tem um desempenho responsivo no dia a dia, que você consegue usar o aparelho tranquilo, que você consegue ter respostas rápidas aí para acessar Facebook, Instagram, message, navegar na internet, ler seus e-mails, isso ele tira de letra, é bem rápido. E o multitarefa com os 3 GB de RAM para esse uso aí é suficiente, ele consegue manter muitos aplicativos abertos. E para quem gosta falando de jogo, para quem gosta de jogos, o PUBG rodou tranquilamente aqui no Moto G7 Power e o Free Fire, que são dois jogos aí bem famosos. Então até mesmo o Asphalt 9 roda tranquilo aqui no Moto G7 Power com configurações mais modestas, porém ele vai rodar tranquilamente sem engasgos. O sistema do Moto G7 Power é o Android 9.0, atualmente ele está com patch de segurança de janeiro, não está tão atualizado, mas o destaque aqui sem dúvidas é a fluidez. Então você tem um aparelho nessa faixa de preço que entrega uma fluidez muito grande, você navega entre os aplicativos, você alterna entre eles de forma muito fluida, muito bacana. Então esse é um grande destaque aqui do sistema que a Motorola manda para os seus smartphones. E além de outras funcionalidades exclusivas, como o Moto Ações. Com o Moto G7 Power você tem um desbloqueio facial, algo que não é inédito na categoria, mas está aqui presente. Você pode capturar a tela colocando os três dedos aqui no display. Você também tem navegação por um toque, que é a navegação por gestos aí, que a Motorola mudou o nome, mas que é muito ruim. Eu não gostei, prefiro usar os botões virtuais de um Android, nesse caso aqui dos aparelhos da Motorola, porque demora um pouco a você se adaptar e é bem complexo. Não gostei. Resumindo, câmeras instantâneas são navegações que já tinham, são recursos que já tinham em outros Motorolas, como você agitar aí para abrir a câmera do dispositivo, além dele permanecer sempre ligado enquanto você estiver olhando para ele. Então enquanto você estiver olhando para o smartphone, a tela vai permanecer ligada. Por exemplo, você está lendo um texto, então ele vai permanecer ligado enquanto você está olhando para o dispositivo. Outros recursos, mototela. Essa mototela eu acho muito bacana, enquanto o smartphone está ali paradinho, fica mostrando algumas notificações. Assim que chegar uma notificação no WhatsApp, por exemplo, ele vai mostrar o ícone, vai piscar. Então você vai olhar para o smartphone e já vai ver que tem uma notificação nova. A mototela aí é bem bacana esse recurso. Não esquecendo que o sistema ocupa aqui 11 GB. Ele tem sim expansão de memória, mas na prática essa versão de 32 GB, você vai ter aí um pouco mais de 20 GB disponível para uso, o que tecnicamente pode ser pouco para muitos usuários, embora você pode instalar sim um cartão micro SD. No mais, está presente também aqui o leitor biométrico no logo da Motorola, na parte traseira do Moto G7 Power. Vale lembrar que além do recurso do leitor biométrico, ele também tem TV digital. É um smartphone que conta aqui com acessório, é só plugar no smartphone e assistir os seus canais preferidos onde você estiver. Como agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a minha região não tem TV digital, por incrível, que pareça, eu não vou conseguir mostrar no vídeo. Porém, eu testei em outras cidades e funcionou perfeito. É possível gravar a programação, mas não é TV HD, galera. Então, os canais não esperam aí grande qualidade de imagem aqui no Moto G7 Power, mas com certeza vai quebrar um galho aí para você que tem alguma coisa favorita na TV e sai de casa e fica naquela expectativa de assistir. Então, dá para sempre dar uma conferida aqui com a TV digital. Vem aqui mais para perto que eu vou contar para vocês uma decepção aqui que eu tive com esse aparelho, foi ele não possuir rede Wi-Fi AC. Em pleno 2019, a Motorola mandou esse aparelho aqui, o Moto G7 Power apenas com Wi-Fi 2.4 GHz. É uma decepção muito grande. Um aparelho moderno, não vir com Wi-Fi padrão também 5.0 GHz. Como é o Android praticamente puro, não vem praticamente nada. Você tem que ir lá na Play Store e baixar os seus aplicativos favoritos. Mas eu prefiro ter um sistema dessa maneira, que se comporte fluido rápido e eu tenho que baixar tudo na Play Store do que já vem tudo instalado e ele ficar engasgando e travando no dia a dia. Na parte frontal do Moto G7 Power, a gente tem uma câmera de 8 megapixels com abertura F2.2. Não tem flash LED, por incrível que pareça. O Moto G7 Play tem e o Power não tem. Na câmera traseira, ele tem um sensor superior. São 12 megapixels com abertura F2.0. Na prática, eu vou tentar resumir a experiência de câmeras aqui com o Moto G7 Power. Quando você tem muita iluminação, quando você está a céu aberto, quando você está em um ambiente bem iluminado, você consegue boas fotos para as redes sociais. Nada extraordinário, mas a qualidade é sim suficiente para você postar lá no seu Instagram, para você postar lá no seu Facebook. Analisando tecnicamente as imagens no computador, a gente percebe algumas falhas em relação à câmera traseira. Nas extremidades, ela vai perdendo a qualidade. No centro, a qualidade fica mais bacana e nas extremidades, nem tanto. Perde muito nível de detalhes. Só que para olhar no celular e nas redes sociais, que é praticamente o que, acredito que quase todo mundo que compra um aparelho desse, vai fazer, as imagens são boas. Quando você vai usar à noite ou em ambientes com baixa luminosidade, em ambientes internos aí que não tem grande iluminação, aí a qualidade despenca. Você praticamente não tem mais nível de detalhes nas fotos, fica tudo granulado. E sim, é mais complicado você ter boas fotos e também boas selfies com o Moto G7 Power. Os vídeos da câmera frontal, pelo dia, foram bastante satisfatórios. E na câmera traseira, ele grava em 4K. É um destaque aí nessa faixa, mas eu não gostei tanto. Tem algumas deformidades no vídeo 4K. O vídeo em 1080p ficou mais bacana, principalmente para olhar aqui no celular. Quando a gente joga a imagem para o computador, a gente percebe defeitos. Mas, para ver aqui na tela do smartphone, para postar nas redes sociais, é suficiente. Lembrando, novamente, se for gravar à noite, a qualidade vai despencar. E o Moto G7 Power não é um smartphone aí que é capaz de fazer boas fotos ou bons vídeos com baixa luminosidade. O display do Moto G7 Power tem 6.2 polegadas. É uma tela IPS com resolução HD+, de 1570x720 pixels. Por padrão, você tem três opções de cores. Saturadas, realçadas ou realistas. Ou seja, você tem tons mais realistas, porém cores não tão bacanas. Eu não gostei dos tons realistas e também não gostei muito das realçadas. Por padrão, ele vem saturado. Então, são cores mais vibrantes, deixa o display mais bonito. O brilho é intenso, dá tranquilo para você usar em qualquer ambiente. Mesmo na rua, sob luz forte aqui, é possível você visualizar sem esforço o que está na tela do Moto G7 Power. Eu gostei desse display. É uma decisão acertada da Motorola não colocar uma tela Full HD. Eu vou falar agora por quê. Porque se coloca uma tela Full HD, os jogos iriam engasgar. Ele não ia ter essa capacidade de rodar jogos. É claro que você não tem a nitidez de uma tela Super AMOLED. Você não tem o preto tão profundo. Mas, se tratando nessa categoria, o display do Moto G7 Power, quando você olha para ele, você se agrada sim dessa tela que a Motorola colocou no dispositivo. Eu deixei por último para falar da bateria, que é um grande destaque do Moto G7 Power. São 5.000 mAh. Então, dura bastante, galera. Eu consegui alcançar praticamente 3 dias fora da tomada com uso bem moderado a intenso. Então, usuários mais moderados para uso básico vai conseguir com folgas. 3 dias com uma única recarga aqui do Moto G7 Power. E ele também recarrega bem rápido. Para uma bateria de 5.000 mAh, são necessários apenas pouco mais de 2 horas. 2 horas e alguns minutinhos aí está 100% recarregado esse aparelho. Então, se você procura um smartphone com destaque em autonomia, sem dúvidas, esse aqui pode colocar como o primeiro da lista, porque ela dura bastante e recarrega muito rápido. Chega a hora de responder a pergunta, vale a pena comprar o Moto G7 Power? Galera, a Motorola trouxe um dispositivo muito equilibrado. Ele não tem a melhor tela do segmento, não é um display Super AMOLED com aquelas cores vibrantes, com aquele preto profundo e um nível de nitidez muito bom. Ele também não é referência quando a gente fala em câmeras, ele também não tem as melhores câmeras aí nessa faixa de preço, mas tem um bom display. Ele também consegue fazer boas fotos quando tem boa iluminação e ele se destaca muito no desempenho no dia a dia. A Motorola trouxe um smartphone muito fluido, a performance dele agrada bastante e a bateria é simplesmente fenomenal. Então, se você procura um smartphone aí com bom desempenho no dia a dia, capaz de rodar jogos e que tenha uma bateria para durar até 3 dias, Sim, o Moto G7 Power vale muito a pena o investimento, mas não esqueça, se você optar por levar o Moto G7 Power, com certeza gaste R$ 100 a mais e compre a versão com 4 GB de RAM, que vai oferecer um multitarefa ainda melhor e o dobro de armazenamento, são 64 GB. É isso galera, eu vou ficando por aqui. Essa foi a análise do Moto G7 Power, esse smartphone que possui um conjunto bem equilibrado e uma bateria incrível com 5.000 mAh. Grande abraço! Legenda Adriana Zanotto